E aí galera, voltamos aqui com o nosso desafio, estou aqui agasalhado né, porque tá crazy mano, o bagulho tá crazy Comenta aqui embaixo quanto que tá aí, quantos graus está aí na sua cidade, se tem gente no nordeste vai dizer Aqui já tá 30, aqui moleque, está 12 nesse momento, com mínima de 4, bagulho doido Se rir, ganha 1 milhão de coraçãozinhos que eu vou dar nos comentários de vocês, beleza? Então, bora lá galera, comenta aí, vamos ver Por enquanto, só falei aqui Mano, o último vídeo deu um probleminha com direitos autorais Mas, eu tô deixando baixo o som do jogo, pra não ter esse problema, tá ligado? E... Ele atirou, mano, não ri, eu não ri Como eu disse, hein Se não ri, vai ganhar coraçãozinho, 1 milhão de coraçãozinhos nos comentários, beleza? Pra não ficar esse chororô aí depois Oh, fica, vai pegar nele A batida da cabeça do cara, mano Nossa, tá todo sangrado, maluco Esse aí é a continuação do último vídeo, galera Olha lá, olha lá, olha lá Como eu disse, hein Quem não ri, vai ganhar 1 milhão de coraçãozinhos nos comentários Coraçãozinho, eu vou dar, eu vou dar Ó, por enquanto, tá, 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 tá de boa, tá tranquilo É o Trevor, a voz do Trevor? Meu amigo, o combeiro matou o cara com... Ó, esse cara é doidão Ó a velha, ó a velha Ó a velha chinesa Caraca, eu não sei o que saiu dessa velha, mano É no... 5M, né Meu Deus Caraca, olha o carro cai em cima do cara, explodido Sai daí e mais, né Vai O carro vai atropelar ele, quer ver? Ó, ó Olha lá Eu sabia que o cara ia ser atropelado, mano Não era o Trevor, era o... O cabaço, ele parou no meio da pista, mano Que isso aí Ih, é o cara trolando Missão do online, hein Online, vai Tem ninguém, velho Não tava dropado nada, quer ver? Olha lá, falei? Olha lá Sabia Sabia que o cara ia dropar do nada Vai Que isso, cara Não tem ninguém no carro Mano, o policial do GTA V é estressado, velho Todo mundo sabe que eles são estressados Nossa O cara atrapalhou Mano, sempre essa missão da merda, mano Olha lá, ó O carro de baixo tá pifado E o barco tá encalhado Olha lá O cara dando risada, velho O... É O que ele tá querendo fazer? Caraca Que burro, velho Vai, irmão Vai morrer Vai morrer, cabaço Meu Derrubou o avião ainda O tiro acertou nele E o avião caiu Olha lá O veículo foi destruído Meu Nossa Aquelas missões Essas minotas missões aí Os caras fazem online Óbvio Sai daí Sai daí Sai Olha Caraca Caraca, o cara tava morto Foi metralhado Eita Isso aí não tem como ser combinado, né, velho Caraca, o GTA tá tão bugado assim, mano Tempo que eu não joga o GTA online Tempo que eu não joga o GTA online Mas pra frente, cabaço Olha lá O cara tem que ser muito azarado, velho Ó, ó Meu Deus Eita Caraca, a cara do Coringa ali, o sangue ali Que isso, cara O cara atrás Dá pra ficar sentado ali atrás? Eu não sabia não Ai, mano Ai, mano Na moral, velho Ô, sai Isso eu tinha visto Caraca Caraca, mulher Ó, a parte tinha que ir dando a canela do cara Que ela vai bater nele Olha lá Olha lá O policial é estressado, ó Que isso? Olha só, velho Que isso? Isso acontece, né, mano? Galera, o vídeo já vai dar 10 minutos Muito bom Passou rápido até Vai cair em cima dele Quer ver? Mano O cara derrubou o helicóptero do carro em cima dele Ele tava dando coordenada dele ali, velho Você viu? Ai, eu adoro isso Eita Ô Tô falando O policial é muito estressado no GTA, cara E o cara bateu O cara Sai de nudes Nossa Ô Beautiful Vai descer? Caraca Medina aí, velho Surfando Olha isso Caraca, o cara tá surfando, moleque Olha isso Ô Da hora Da hora Já jogou golfe no GTA? Caraca Caraca A bolinha bateu na cabeça do maluco Que isso, velho? Nossa, velho Que azarado, mano Que isso, velho? Olha o GTA, mano GTA bugada Caraca Eu, amigo O cara tá morrendo de rir, cara Que isso Não, sai Não, sai Que isso Até a próxima Se me segue nas redes sociais Eu tô na descrição Ele não pegou o final Ele tava em primeiro, velho Tipo Fui E aí É